Respirei bastante tempo na esperança de realizar um sonho meu A mulher que eu amava quase sempre me enganava Fingindo gostar de mim Vou remover a tatuagem que contaminou meu corpo De um noivado que chegou ao fim Vou voltar pra minha casa e deixar de ser criança Vou pensar um pouco mais em mim Seu espinho furou minha mão Sua rosa não desabrochou Casamento é loteria Não tenho sorte no jogo do amor Seu espinho furou minha mão Sua rosa não desabrochou Casamento é loteria Eu perdi no jogo do amor Esperei bastante tempo na esperança de realizar um sonho meu A mulher que eu amava quase sempre me enganava Fingindo gostar de mim Vou remover a tatuagem que contaminou meu corpo E um noivado que chegou ao fim Vou voltar pra minha casa e deixar de ser criança Vou pensar um pouco mais em mim Seu espinho furou minha mão Sua rosa não desabrochou Casamento é loteria Não tenho sorte no jogo do amor Seu espinho furou minha mão Sua rosa não desabrochou Casamento é loteria Eu perdi no jogo do amor Seu espinho furou minha mão Sua rosa não desabrochou Casamento é loteria Não tenho sorte no jogo do amor Seu espinho furou minha mão Sua rosa não desabrochou